Fala pessoal, profissionais e admiradores da climatização e da refrigeração. Vai tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu trabalho por conta desde o ano 2000 e nesses 20 anos inteiro a experiência me mostrou que dá para faturar muito mais grana quando você oferece soluções completas para o cliente. Sem falar que aumenta a chance de você fechar o orçamento em até 80%. É comum as pessoas me perguntarem se o técnico de ar-condicionado deve oferecer serviço de eletricista para instalar a rede elétrica 220, para alimentar os ar-condicionado. Ou se para agradar o cliente deve fazer este serviço de graça. Bem, você deve sim se capacitar para oferecer esse serviço, esse tipo de serviço. E se você já está iniciando na profissão de técnico de ar-condicionado e não tem ideia do trabalho que dá puxar uma rede 220 para um ar-condicionado, se liga neste vídeo, porque vou compartilhar com você, na prática, um serviço desse. Para você ver que não é tão molezinha assim não. Inclusive, vou deixar alguma sugestão de quanto você deve cobrar por um serviço dessa natureza. Você sabia que eu tenho um curso completo de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs? E que adquirindo o meu curso, você ganha 3 outros totalmente grátis, que será liberado já na segunda semana que você entrar na plataforma? Quer saber quais cursos são esses? Placas inverter e sistemas inverter, placas on-off e comandos elétricos para ar-condicionado. O link está na descrição deste vídeo, incluindo um cupom especial de Páscoa. Fala galera, beleza? Eletrotecnico Luciano Freitas falando aqui. Turma, hoje eu vou passar uma rede elétrica para um ar-condicionado que eu estou instalando aqui e vou deixar para vocês uma dica importantíssima. Vou mostrar como fazer o rastreamento de conduítes, quais as dificuldades que você vai ter para passar uma rede elétrica, por quê? Volto e meio o pessoal fica me perguntando, não sei qual a ideia de preço para passar a fiação de um chuveiro, de um micro-ondas, de um forno elétrico, em apartamento usado, antigo, né? Que a tubulação é muito apertadinha, você não está empuxado de fio. Então, muitas das vezes a pessoa não tem ideia de quanto cobrar, porque não sabe a dificuldade que vai ter. Então, se liga neste vídeo, porque eu vou compartilhar contigo, detalhe por detalhe, passo a passo, do procedimento para você ter uma ideia da dificuldade que é passar uma fiação desde o quadro até o ponto que o equipamento vai estar, beleza? Se não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amigos. Agora, bora conhecer o serviço aqui. Ó, galera, isso aqui é o quadro. Olha só a antiguidade. Subindo aqui, ó, a gente tem esse conduíte, tem um vazio que eu não sei onde vai parar e tem aquele ali, um tuchado de fio. Provavelmente, provavelmente o que vai lá para os fundos é esses conduíte que sobe aqui, ó. Essa é a rede que está lá na sacada, lá perto da sala, que é o outro ar-condicionado. Eu tenho que seguir esse itinerário aqui, ó. Ele está saindo daqui, ó. Aliás, isso aqui eu não vou mexer, não é o meu trabalho aqui, é só passar a rede do ar-condicionado. Tem um outro pessoal da obra aí que já está trocando a fiação. Eu não sei se eles vão reformar o quadro, mas o meu objetivo aqui é só colocar um disjuntor e levar essa nova rede. Né? E aí a gente vai mostrando para vocês aí. Então, galera, para vocês verem aqui, ó, tendo que desmontar a luminária, tendo que desmontar a tomada, quer dizer, praticamente você tem que desmontar a casa quase toda para você fazer o rastreamento. Senão não tem outra forma de você achar um caminho mais viável para vir para cá. Ó, galera, deixar uma dica aqui, ó. Passa-fio. Primeira coisa, passa-fio tem que ser do bom, cara. Tem que ter uma alma de aço. Aqui dentro tem um cabo de aço aqui. E eu sempre gosto de passar uma fita isolante aqui, ó, para matar essa esquina que ele tem aqui, ó. Se é conduíte corrugado, tá? Isso aqui atrapalha demais. Eu sempre faço isso para deixar aqui o mais liso possível, entendeu? E já fica uma outra dica também. Um serviço como esse, você não faz sozinho. No mínimo duas pessoas, no mínimo duas escadas. Já coloque isso aí na sua lista de despesa. Ó, a gente está tendo que tirar todas as luminárias, está vendo? Para fazer o rastreamento de ponto a ponto. Vamos ter que tirar essas daqui também, tá? Para ir fazendo um rastreamento. Senão não tem como. Sorte que aqui vai ter forro rebaixado, tá? Vamos ver se sai aqui, mas não vai ajudar muito. Tá? Então a dificuldade maior é essa. Se você pegar um serviço como esse, já fica ciente que você vai ter que desmontar todas as luminárias. E outra. Se for forro rebaixado, pior ainda. Por quê? Porque o forro rebaixado, o pessoal às vezes não deixa luminárias no centro. Geralmente deixa só no perímetro dos ambientes. Aquela sanca com luz, iluminação de cróica. Então eles, aqui no meio do ambiente, geralmente fica tudo liso, tá? Onde que estão os pontos de acesso na laje, né? Então já tem esse agravante também. Muitas das vezes você precisa abrir um alçapão aqui no gesso para ter acesso à caixinha que fica no teto para te possibilitar a passagem do fio, né? Para acessar a caixinha, entendeu? Então pessoal, o equipamento vai ficar ali, ó. Naquele canto. Eu preciso chegar aqui com um ponto 220, tá? Se vocês observarem aqui na sacada, não tem tomada, não tem nada. A única coisa que eu tenho aqui é um ponto aqui no teto, né? Iluminação, com certeza esse ponto de iluminação ele se comunica com esse aqui, né? Ali está o interruptor. O agravante aqui é que não vai ter forro rebaixado, tá? Isso aí já é laje, ok? Então eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Acompanha comigo. Olha, galera, e mais uma dica aqui, ó. Esses fios flexíveis, às vezes a gente está puxando lá do outro lado e a gente esquece. A ponta entra dentro da mangueira, entra dentro do conduíte e às vezes um trabalho lascado que você teve, né? Então assim, ó. Chegou aqui no final aqui, ó. O que você faz? Já dá um nó aqui, ó. Porque aí se você se descuidar, às vezes você desce da escada, vai pegar um negócio, o ajudante puxa do outro lado, entra tudo dentro do conduíte, aí lá se vai a raiva danada. Beleza? Então, ó. Já faz o nozinho aqui. Outra coisa, não tem problema de ter emenda, né? Que nem eu não consegui levar direto até o final, mas o que você não pode é deixar a emenda dentro do conduíte. Emenda sempre encaixa de passagem assim. Beleza? Ó, galera. Vou deixar aqui mais uma dica aqui pra vocês, ó. Então a gente está continuando aqui o rastreamento. Depois vou mostrar o resumão aqui. Mas já chegamos até aqui. Daqui eu descobri, igual eu já suspeitava, que ele vai parar ali, ó. Tá? E dali desce e vai parar ali, ó. Dali vai lá pra baixo, a gente só rasga ali e já passa o conduíte ali, que é onde que a gente quer. Bom, a dica que eu quero deixar pra vocês aí, iniciante, é o seguinte, ó. Na hora de vocês colocarem o circuito aqui no passafio, sempre que possível, não deixa as pontas alinhadas, tá? Deixa escamado assim, ó. Tá? Sempre uma menor do que a outra. Aí nesse caso aqui, ó, o passafio, outra dicasinha, outro macetezinho. O passafio aqui é grande, né? Então eu passei ele aqui, ele saiu aqui no teto. Ali, ó. Ele vai sair ali no teto. Então pra eu não ter que passar o passafio inteiro, eu já vou colocar aqui, ó. Aí já arrasto tudo junto, só aí depois eu puxo só o passafio, pra não ter o trabalho de mandar esse passafio inteiro pra lá, entendeu? Já, já ganha tempo, já. Ó, galera, o que eu tive que fazer? Já tem uma rede passada que é daquele ar-condicionado. Então eu tive que voltar ela, ó. Fui voltando ela de ponta a ponta. Né? E fazendo isso daqui, ó. Passo pra vocês verem aqui, ó. Tá? Ó. Utilizando ela pra poder arrastar a minha, entendeu? Aí o aterramento eu vou pegar dali, ó. O aterramento. Ó, galera, só pra finalizar, já cheguei com o circuito aqui. Tá? Tô pegando o aterramento do outro que tá lá porque não passaria mais um fio. Beleza? É... Como eu já falei, isso aqui não vou mexer, só vou só colocar mais um disjuntor ali. Que vai ter que ser desse mesmo estilo aqui, né? Pra poder combinar, não tem jeito. Eu vou mostrar lá do outro lado pra vocês. Ó, e aí a gente saiu aqui, ó. E aí saindo ali com o conduíte. Tá? Ele já tá aqui, ó. Como vocês viram, né? Não é fácil, galera. Não é fácil. Se tiver forro rebaixado, pior ainda. Vai ter que cortar o forro. Quem vai consertar o forro? Quem vai pintar o forro? Então esse é o tipo do trabalho que muitas das vezes o caldo sai mais caro que o peixe. É o que eu costumo falar. Um serviço como esse, barato, aqui em São Paulo, barato, 500 reais. Como eu já falei, você não consegue trabalhar sozinho. Tem que ter duas escadas. Obviamente tem que vir com o veículo, né? Pagar estacionamento muitas das vezes. Combustível. É um dia inteiro. Combustível, refeição pra você, pro ajudante. Tá? 500 reais o serviço desse que ainda é barato. Às vezes nem compensa pela trabalheira que dá. Nesse caso aqui, ele tá embutido na instalação do ar-condicionado. Mas já fica a dica se você pegar a instalação de uma rede pra micro-ondas, forno elétrico, chuveiro, ou até mesmo ar-condicionado. Cara, não fecha, não acha que é fácil. O que não é fácil não é rápido. E você não faz sozinho. Tá? Tudo isso você tem que ter na ponta do lápis aí. Bom, galera, vou ficando com essa dica por aqui. Se você gostou, deixa aquele like sarado pra incentivar eu postar cada vez mais dicas direto das obras. Como eu já falei, atualmente eu trabalho no ramo de instalação de ar-condicionado. E sou eletrotécnico também. Tenho alguns cursos online voltados... Música 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 Música